Música Vamos aqui fazer um vídeo especial para uma dúvida que parece xingar para algumas pessoas. Vocês sabem o que é um pronome oblíquo átono e um pronome oblíquo tônico? Vocês sabem o que é um pronome? Ó, pronome, a estrutura da palavra pronome significa pro, para, nome, substantivo. Então o pronome é aquela estrutura que está para o substantivo, acompanhando ou substituindo. Isso é super importante. O pronome não vai se relacionar com uma outra classe gramatical, somente com o substantivo, tá? Ou com outro pronome, é lógico, já que o pronome é para, com nome, acompanhando ou substituindo. Os pronomes principais, na nossa cabeça, são os pronomes pessoais. Por que é que o pronome é chamado de pronome pessoal? Ele é pessoal porque ele ocupa a posição da pessoa do discurso. É, gente. Então aí você vai ter nesse momento que relacionar. O conteúdo de classes gramaticais é o conteúdo de sintaxe. Por quê? Porque as pessoas gramaticais, elas vão exercer funções sintáticas extremamente importantes. As duas são fundamentais. A função do substantivo e a função do complemento. Os pronomes pessoais, eles podem exercer justamente essas duas funções. Outras funções, mas eu explico em um outro dia, tá? Mas principalmente nesses dois quadros. A pessoa sobre a qual se informa algo, o sujeito, e o complemento, seja nominal ou verbal. Os objetos, portanto, estarão aí nessa seara, tá? Então vejam só. Pronome pessoal, já vimos, é aquele que ocupa a posição da pessoa, na posição de sujeito ou de complemento. Os que estão na posição de sujeito são os chamados pronomes pessoais, no caso reto, ok? E os pronomes pessoais, no caso oblíquo, são aqueles que estão na posição de complemento. Por isso que você não pode dizer, por exemplo, Ah, minha mãe pediu pra mim fazer. Porque quem é que vai fazer? Você. Então, já que é você, o meu é o pronome pessoal do caso oblíquo. Ele não pode ficar aí na posição de sujeito do que eu vou fazer. E é por isso, por essa razão, não é porque é linguagem de índio, não. Marginaliza. O índio tem a sua base lexical, a sua estrutura sintática. Não é porque é linguagem de índio, não, tá? Não fala mais isso não, ok? Mas sim porque é uma questão de estrutura sintática do português. Os pronomes pessoais do caso reto ocupam a posição de sujeito. Caso oblíquo ocupam a posição de objeto. Na frase em questão, o mim está na posição de sujeito. Não pode, tem que ser o eu. Ok? Belezinha? Ok. Bacana. Aí a gente vai para os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são dois tipos. Pronome pessoal do caso oblíquo tônico e pronome pessoal do caso oblíquo átomo. Que te acho é isso, Rose? Pronome pessoal do caso oblíquo tônico vem com preposição. Ele tem algo a mais. Tônico capilar não é para dar algo a mais no seu cabelo? Pois é. O pronome pessoal do caso oblíquo tônico tem um algo a mais. Que algo a mais é esse? É a preposição. Então ele vai ser sempre acompanhado pela preposição. Sabe aquela dúvida de Ah, eu não sei se é o mim com m e m ou mi, m e e. Já sabe agora. Porque o mim, m e m é problema pessoal do caso oblíquo tônico. Ou seja, tem sempre uma preposição. É o para mim, é o de mim, é o a mim. Ok? Então vai ser com mi, m e m. Se não houver preposição é o me, o mi. Ok? Então a gente vai acontecer com si, s i ou si, se e. Vai acontecer com o té e com o ti. Se for o ti é caso oblíquo tônico. Se for o té é caso oblíquo átomo. Simples assim, gente. Muito, muito delicado. Você vai ter que escutar esse vídeo mais uma vez. É o que eu falei rapidinho, não é? Nós estamos aqui com 4 minutos e 40 de vídeo. E a proposta é fazermos vídeos curtos. Muito obrigada pela audiência. Gostou? Dá um like. Não gostou? Dá um dislike para eu aprender a fazer um vídeo direito, tá? Se inscreve no canal. Manda um comentário. Se tem dúvida, manda para o meu WhatsApp. 719-9294-1069, tá? Ou me procura lá no Facebook, professorela de Sampaio. Nunca como professora de Rôs de Sampaio, não. Meu perfil é pessoal. Rôs de Sampaio. Mãe de Laura e Vitória. Quer saber alguns outros cursos, alguns cursos que eu ofereço presenciados online, alguns produtos? Fulsa lá no site scea.com.br. S-C-E-A.com.br. É a abreviação de só concursos e afins. S-C-E-A.com.br. Um curso diferente, por quê? Aposto em você. Aposto em você.